7 e 17 Política com Fernando Mitri A pesquisa está aí, confirmando o que parecia claro desde domingo. A maioria da população viu no evento da Paulista a resistência da força política de Bolsonaro no Brasil polarizado. Evangelicos, brancos e de renda mais alta aparecem como base dessa força, o que também já vinha sendo claro, confirmado agora pela pesquisa Quest. Com vários dados positivos para Bolsonaro. Mas nem todos, 53% das entrevistas e dos entrevistados, dizem que a justiça acertou ao decidir tornar Bolsonaro inelegível e não vê em perseguição política ao ex-presidente. O fato é que a comprovada demonstração de força política de Bolsonaro está aí no ano eleitoral. Embora deixando um rastro negativo segundo a PF, a Polícia Federal, que já incluiu trechos do discurso nas investigações sobre a tentativa de golpe, por considerar que o ex-presidente reconheceu culpa, interpretação que ele e sua defesa não admitem. Na área do STF, do Supremo, não faltam sinais e até manifestações, como a de Gilmar Mendes, na mesma linha da Polícia Federal. E assim, as investigações já estão perto da conclusão e não se considera por lá outra convocação de Bolsonaro para depoimento. Parece que está cada vez menos distante a hora do encaminhamento dos possíveis indiciamentos ao Procurador-Geral da República. Moderante 7,19